Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E nós mulheres também queremos ter o nosso coração cheio de bênção, cheio de amor para dar, né? Um coração puro, um coração sábio. E hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante. Olha só, o tema do programa de hoje. A boca fala aquilo que o coração está cheio. O que será que a gente tem enchido o nosso coração? Coisas boas? Coisas que edificam? Ou esse coração está pesado, às vezes duro? Vamos falar sobre isso. E eu já quero apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui com a Thalita Quintanilha. Ela que é psicóloga e veio participar do nosso programa. Obrigada, querida, por essa presença. Obrigada. Obrigada a você, Luana. Ter cuidado com a fala é importante? Muito, extremamente. Como tratar as pessoas, né? Como a gente tem expressado os nossos dias, como a gente tem visto o mundo, né? Tudo isso, gente externa, com o falar. Fábio Zanin, psicólogo também, está aqui com a gente. Obrigada pela tua presença. Imagina, eu agradeço. Fica à vontade, tá? Eu estou ótimo. Fala é tua, esposa é menina, mas também temos homens. Isso. Né? Que vão colocar um pouquinho aqui dessa visão que vocês têm do mundo também, que faz muito bem. Eu acho que é muito legal isso que a gente agrega, né? Todos nós, mesmo sendo mulheres, a gente é tão diferente uma da outra. Cada um viveu experiências diferentes. Aqui também com a gente o Fábio Zanin. E também aqui o Júlio César Pereira, que é pastor. Isso aí. E marido. Pois é. Aqui está só pastor. Está só pastor. É marido e é pastor. Também é pai? Pai. Marido, pai e pastor. Ele é marido da Gisele Gimene. Isso. Gimene. Isso. Obrigada também pela tua presença. Prazer estar aqui novamente. Quero já aproveitar para perguntar do teu trabalho, como é que está sendo, esse ano, como é que você entrou? Eu achei tão interessante que esses dias eu estava no corredor de um supermercado aqui no Rio e aí, de repente, chegou uma jovem senhora e disse assim, eu preciso dar uma palavra com você. Aí eu olhei assim, eu falei, comigo, é com você. Falei, o que eu fiz, né? É, sei lá, né? Eu falei assim, eu falei, poxa, mas não vi nada, mas tudo bem. Mas era conhecida? Então. Aí ela chegou e falou, quero dar uma palavra com você. Quando eu me levantei, ela, ah, aí me abraçou. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou assim, olha, eu te acompanhei tantas vezes no Espaço Feminino. Ai, que bênção. Durante todos esses anos, eu quero dizer que é uma alegria enorme. Olha, eu vim de Manaus, estou aqui no Rio, não acredito que estou vendo você. Aí ela me abraçou. É muito bom esse carinho, né? Poder expressar. Porque ela podia ter guardado, ter tido vergonha de chegar perto de você, para expressar esse carinho. E conversamos e você vê como que, né? Ela falou muitas vezes, eu fui abençoada. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o pessoal de Manaus, né? As pessoas que têm nos assistido, Belém, tantos lugares que a Boas Novas tem alcançado. Deus abençoe você, obrigada pela sua audiência. Eu não podia deixar de contar, né? Que isso é, a gente vai plantando sementes, né? E elas crescem. E quem diria, né? A música chega nos lugares onde a gente não pode chegar, né? E chegou até o coração da Bete e ela pôde compartilhar isso. Achei muito legal. Vai contar hoje para a gente, Viva e Estar e Me Ajoelhar, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os lindos louvores da Gisele. E vamos ter também um artesanato super especial. Eu olhei assim quando eu cheguei, uau, quantas cores, parece tão difícil. E é a Andrea Peixoto que vai fazer para a gente a mandala decorativa. Exatamente. Daqui a pouquinho, então, a gente vai... É difícil, como parece? É super simples. Exige um pouco de paciência, mas é bem tranquilo de fazer. A gente vai acreditar. Eu vou mostrar. Daqui a pouco, então, vamos lá. Aprender todas essas técnicas. O que significa externar as emoções, né? Para vocês, como psicólogos, como é que a psicologia vê isso? Eu acho, Luana, que mais importante até do que externar é entender, né? Que está lá no início, assim, a gente sempre comenta isso, que muitas vezes a gente não aprende a lidar com as emoções basais, né? E a gente cresce, assim, esse conhecimento. E aí, quando a gente sente alguma coisa, a gente não sabe definir. E acaba externando de uma forma muitas vezes diferente. Então... Por conta da emoção, né? Sim. Da hora. Da impulsividade, né? E a gente acaba externando de forma diferente. Tanto por conta dessa impulsividade, quanto por não saber exatamente aquilo que você está sentindo, né? E como é que eu faço para controlar isso? Então, eu queria... Existe técnicas, a gente já vai direto ao assunto. Claro, com certeza. Gostaria até de pegar o gancho da Thalita, né? Que mais do que é, né? Eu acho que o primeiro degrau é a gente... O autoconhecimento, né? Se conhecer. Saber quem eu sou. Como está sendo aquilo, né? Porque muitas vezes, como a Thalita comentou, a gente externa de uma maneira. E aí, pegando o gancho da tua pergunta. E a gente também pode estar em sofrimento, em ansiedade. Hoje é algo muito corriqueiro, né? Infelizmente, é um mundo que nos cobra, nos exige correr, correr, correr. Então, tudo é muito corrido. Tudo é muito apressado, né? E aí, a gente vai percebendo, assim, no nosso consultório, no dia a dia, como as pessoas, como é natural, as pessoas falarem, eu estou com uma ansiedade, eu vivo correndo, eu não durmo direito. Até no camarim, a gente conversou isso, né? Como as pessoas estão dormindo mal. Pouco dormindo, né? Então, sim, a resposta tem. Tem muitas técnicas, né? A psicoterapia, eu acho que ela é uma... Realmente, uma ferramenta muito poderosa, né? No consultório. A respiração, né, Fábio? Nossa, a gente pode entrar nisso. A respiração, com certeza, que também está muito agora, né, vivido aqui no Ocidente, né? Então, a gente está vivendo muito isso. Como a respiração também pode acalmar a gente, né? A meditação. Então, são várias técnicas, várias dinâmicas que a gente pode estar, primeiramente, né, conhecendo a gente, sabendo qual é a nossa dificuldade. Por que eu estou assim, né? E me veio até, com o tema, me veio uma palavra, né? O que a boca fala do que o coração está cheio, né? E o que será que a gente está se alimentando, né? Do quê? Como? Por quê? Quantas coisas tóxicas que a gente se permite, né? Exato. Diariamente, né? Todo dia, pela televisão, pela rua, na sociedade. Então, é muito difícil hoje, né? Ver, ouvir. A gente para numa fila de um banco, numa padaria, é difícil. Alguém fala, nossa, que dia lindo, eu estou feliz. Não, a gente já começa. Eu começo, eu passo para mim, é para cima. Eu falo, olha que dia lindo. E vocês estão contaminando, é, como está o dia todo mundo. Agora, também, existem corações vazios. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, né? Às vezes, está cheio, mas pode estar sem nada. Mas, primeiramente, quero chamar aqui a Gisele de Meni para vir para cá cantar. Louvor abençoado. Viva estar com a Gisele. Eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Deus eterno, Senhor. Viva, vivo estar. Quem poderá me separar do Teu amor, ó Cristo? Quem poderá me derrotar se Tu estás comigo? Alturas, poderes, riquezas, tripulações, nada semelhante nesse mundo. Alturas, poderes, poderes, riquezas, tripulações, nada vai me separar de Ti. Deus eterno, ah, meu Redentor. Eu sei que o rei,zinhu e o rei,zinhu e o oramundo é quem. undoubtedly, eu sei que ele me separar. Quem poderá me separar do Teu amor a Cristo? Quem poderá me derrotar se Tu estás comigo? Alturas, poderes, riquezas, tribulações, nada semelhante desse mundo. Alturas, poderes, riquezas, tribulações, nada pode me separar de Ti. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. Alturas, poderes, riquezas, tribulações, nada semelhante desse mundo. Alturas, poderes, riquezas, tribulações, nada vai me separar de Ti. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. Alturas, poderes, riquezas, tribulações, nada semelhante desse mundo. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. O vivo está, o que me importa a minha vida, minha causa se levantará. Muito, sempre. Como é que está o dia, passou bem, tudo certo? Passei bem, com pensamento positivo, afirmações positivas logo pela manhã. Maravilha. Está falando coisas boas. Sim, graças a Deus. O coração está cheio de amor para dar. Acredito que sim, tentando, me esforçando. E para compartilhar, né? Veio aqui para compartilhar coisa boa com você que está em casa, comigo. E nós vamos aprender hoje com a Andrea, mandala decorativa. Isso. O que é preciso para fazer essa mandala decorativa? Que eu nunca tinha visto. Eu acho que é super novidade para mim. Ah, que legal. Então, é uma técnica super simples, exige muito pouco. No caso, palitos de madeira, né? Que pode ser palito de churrasco, pode ser palito de picolé, pode ser gravetinho de madeira. Mas depende do tamanho que você vai fazer. Isso, depende do tamanho e também da disponibilidade, né? Da criatividade de cada um. Ela tem que ser um pouquinho resistente. Eu trouxe aqui para fazer ripas de madeira, né? Lã, diversa, né? Lã ou então alguma linha que tenha mais ou menos a mesma espessura da lã. Também pode ser usado. E a tesoura. Isso. Exatamente. Só isso. Faz tudo isso. Então vamos lá colocar a mão na massa. Então tá bom. Então vamos começar. A gente começa, eu acredito que tem que chegar um pouquinho mais perto da câmera para poder mostrar aqui. Encaixou. É. O que aconteceu aqui? Eu pedi para o marceneiro fazer uma ripa de madeira com esse buraquinho aqui no meio, só para ficar mais bonito e mais bem acabado, na verdade, né? Para o acabamento ficar melhor. Mas com palitinho de churrasco também fica super lindo e super bem acabado, tá? Então, para começar, escolhe uma cor. Ah, pode ser essa. Pode ser. Minha filha ia gostar muito, ela escolhe essa. Por favor. Então, para começar, a gente faz esse xizinho, né? Bota uma em cima da outra, um palitinho de madeira em cima do outro e dá um meio laço, um meio nozinho assim. Deu para pegar? Uhum. Super simples, né? A gente vai começar fazendo o centro da mandala, tá? Eu vou segurar por aqui e vou passar algumas vezes a linha... Para segurar no lugar, né? Para fortalecer, exatamente. Para segurar o xizinho, né? No lugar. Passei um pouquinho. Foi. E aí eu vou virar ao contrário e vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Fazendo um xiz também na lã. Aqui, ó. Fazendo um xiz aqui no meiozinho. Aí isso também vai segurar o palito de fósforo no churrasco e de... Segura um no outro. De colher. Pode usar cola? Pode. Mas eu aconselho a fazer tudo com um palitinho em linha que dá para fazer. É um exercício de um pouquinho... Exige um pouquinho só de habilidade, mas muita paciência e muito amor e tá tudo certo. Então, a gente vai começar fazendo o centro, né? Da mandala. Como funciona? Eu vou mostrar. É um exercício de repetição. Eu passo para o de baixo e rodo o palitinho. Passo para o de baixo, rodo o palitinho. Passo para o de baixo. É como um conchê, um tricô. Prochê entra no palito e tu tá girando, né? Isso. Se a gente olhar geral, a gente se perde. Então, roda o palito, segurando por baixo, né? Que você tá segurando. E aí eu passo para o próximo palito, seguro... É uma sequência. E rodo de novo. Tá. Como se fosse cobrindo... Exatamente. De cada vez, de cada volta, um palito. A cada volta, uma viradinha. E é a repetição, né? A gente vai fazendo isso aqui repetidamente para formar o centro da mandala, que pode ter o tamanho que a gente quiser. E eu já trouxe a etapa acelerada para poder mostrar aqui para vocês. Uhum. Deu para pegar? Ou você acha que eu devo fazer um pouquinho mais? Não, deu para pegar. Você vai indo de palito em palito, girando. Deu para pegar? De palito em palito, girando. Gira quantas vezes? Só uma vez? Uma vez só. Aí passa para o outro. Passa para o próximo. Uhum. Gira uma vez só. Sempre com o dedo você vai apoiando para segurar bem no lugar. É. Aqui é como se... A habilidade também, né? Cada uma vai sentindo como que vai fazer. Pode tentar? Pode, com certeza. Aqui já girou ou não? Já girei. Agora você vai passar para o próximo. Passa para o outro. Isso, passa. Aí você segura aqui. Segura esse. Segura por baixo. Aí gira. Não tem habilidade. Isso, mas já está ótimo. Aí passa para o próximo. Aí segura no palito. Segura esse. Pronto. Fica mais bonito. Girou. Girou. Passa para o próximo. Porque vai ter a frente. Aí a gente vai seguindo pela frente. Exatamente. O giro é que você vai parar na frente. Aí vem para o próximo. Perfeito. Tá ótimo. Foi? Foi, sim. Isso a gente conseguiu. Então isso aqui na primeira etapa já foi, né? Aí eu trouxe aqui o centrinho já maior. Do tamanho que eu defini. E aí eu vou ensinar rapidamente a fazer borda. Porque esse centro da mandala ele pode ser todo de uma cor só. Mas também pode ter várias cores como essa mandala aqui de baixo. Que é o tipo de quatro pontas que eu dou. E fica mais bonita. Eu gosto bastante com bastante cor no meio. Mas a gente fica à vontade, né? Para fazer da maneira que a gente sentir. Então eu vou fazer uma bordinha aqui só para mostrar como é que faria, né? A finalização. Eu quero fazer a borda aqui para mostrar como que eu finalizo esse meio. Então eu vou começar do mesmo jeito. Eu vou dar um lacinho, meio laço aqui, né? Passo para a próxima. Giro. Passo para a próxima. Giro. Sempre com cuidado para não passar por cima, né? Sempre indo no caminho para fora. Isso. E aqui atrás sempre acompanhando, né? Tipo passando aqui por último, a última linha para seguir. E atrás fica bem acabadinho também. Como se fosse cobrindo todo. Para cobrir toda a madeira. Ó, por exemplo, aqui já ficou uma bordinha. Como que eu finalizo para começar outro ponto? Simples assim, ó. Passei aqui. Vou cortar. E aqui eu passo essa linha por dentro. Deu para pegar? Aham. E faço um nozinho. E faço um nozinho. Meio nozinho, né? Nem é um nozinho super forte. Não tem problema ficar esse fio aqui. Tá. Tá? Depois a gente corta o excesso. Criou uma moldura para esse vermelho, né? Exatamente. Criou uma moldurinha como se fosse um acabamento. Aham. Agora eu vou ensinar um outro ponto, que é a folhinha. Você escolhe uma cor também? Ai, vai ficar... É muita responsabilidade. Pode escolher a cor que você quiser. Uma coisa muito legal. Gente, não vão querer reclamar os meninos, tá? Mas vermelho tem que ser preto. Que pode ser, né? Que pode ser, né? Eu descordo um pouco, mas tudo bem. Pode ser. Pode ser para quem quiser achar melhor. Tá certo. Então, agora eu vou ensinar a outra técnica, né? Uma segunda técnica. Eu vou ensinar dois pontos diferentes para fazer essa primeira mandala aqui, a de quatro pontas. Começa do mesmo jeito que a gente fez. Meio lacinho, tá? Sempre segurando por baixo do palito. Por que segurar por aqui? Porque é mais fácil. Porque fica mais fácil de não se enrolar com as linhas todas, tá? E aí, como é a primeira, eu vou dar mais uma voltinha aqui só para fixar. E aí eu vou passar por trás e vou vir para o oposto. Em vez de vir para cá, eu vou vir para o oposto. Pula um. Pula um. E aí eu vou... Faz a mesma coisa. Giro duas vezes. Já que eu girei duas vezes lá, eu vou girar duas vezes aqui. E passo por baixo, fazendo para cá. Você quer fazer? Quero. É simples. É simples. Já girou aqui duas vezes? Já girei uma vez só. Agora só precisa girar uma vez. Mais uma? Ah, só mais uma, né? Aí vem para cá. Passa por baixo. Para cima. Segura no que você vai girar. E gira. Aí tenta passar por cima dessas linhas que já... Vai fazendo, escondendo, arrematando, né? Isso, isso. Olha aí. Já passa por aqui já o desafio. Tá ótimo. Girou, né? Muito habilidosa. Pronto. Foi? Foi. Continua. Então, eu já trouxe a etapa também adiantada. É importante ficar... O que que acontece? A gente só tem que ficar atento a essa coisa de juntar os fios atrás, ó. E na frente. Para ficar bonito na frente. Para ficar bem acabado. Uma questão de acabamento mesmo, né? Fecha esses nozinhos, esses fiozinhos que ficam... Que ficam para fora. Agora... Vai cobrindo. Isso. Vai cobrindo eles. E girando e fazendo. Eu achei interessante para a memória isso daí, né? É terapêutico. Trabalha em coordenação. Trabalha a coordenação. A gente trabalha a respiração, dependendo, né? Do foco que a gente consiga colocar. Você não consegue fazer outra coisa, não sei fazer isso. Porque se você se distrair, você... Desconcentra e enrola tudo. Não, ela pega tudo. E é muito interessante se observar fazendo também. Se a gente está atropelando as linhas. Se a gente está, sabe? Se está fazendo muito nozinho. Tudo isso diz muito. Uma característica da pessoa. Dá para identificar, exatamente. Eu trouxe também a etapa avançada, né? Para poder mostrar como ficaria. Aí, acabando aqui... Eu vou só finalizar aqui para mostrar. Eu tenho que fazer o oposto. Porque você vê que eu só consigo pegar essa ripa. A outra eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Já vai direto? Normalmente? Já vai direto pelo oposto? Então, depende. Se eu quiser fazer mais cores aqui, eu faço as cores que eu quero aqui e depois eu faço aqui. Ah, tá. Ou eu posso alternar. Vai dar no mesmo no final das contas. Vai ficar um pouco mais 3D se a gente alternar. Mas vai ficar lindo de qualquer jeito. Não tem como ficar feia uma mandela dessa. Com as cores que a gente colocar, não tem muito como, não. Eu posso trabalhar as quatro madeiras ou as duas. Sempre assim, né? Isso. As quatro, quando a gente faz esse ponto, é obrigatório mesmo. E as duas, quando a gente faz esse ponto. Tá, tá ótimo. Tá? E aí, eu trouxe aqui... Mais adiantadinha. Mais adiantada. Isso aqui foi o que a gente já fez. Isso aqui você fez outras cores, né? Isso aqui foi o que a gente já fez, né? Exatamente. Já mudou de linha. Eu mudei as cores, mudei tudo para mostrar as cores diferentes. E aí, essa aqui está finalizada. O que eu vou fazer agora aqui é voltar para a técnica anterior. Porque fica bem diferente quando a gente faz a técnica anterior aqui, depois dessa folhinha. Escolhe uma cor. Ai, vai branco então. Branco? É, para voltar para cá. Tá ótimo. E para começar, a gente faz o mesmo procedimento, sempre com esse meio lacinho aqui, para começar. E aí, a gente vai girar só para fortalecer essa linha aqui. Passa para o próximo. É o mesmo esquema. Só que agora, a mandala vai ter esse centro aqui mais separado, distanciado do centro da mandala em si. O que dá um efeito bem bacana, bem bonito. É, acho que essa aqui é a beleza, né? Essa aqui é a beleza. Criar essas camadas. Fica igual fita. Olhando assim de longe parece que são fitas, mas na verdade são esses fios, né? Exatamente. Que você vai passando. São os fios. Bem, aí ó, girando e virando. A mandala, ela pode ter qualquer tamanho, tá? Aqui, essa mandala aqui, acho que ela tem 40 centímetros, mas ela pode ter 10, 20, 60, quantos a gente quiser. Quanto menor, o fio pode ser um pouquinho mais fino, né? Um fino, a linha mais fina, a linha mais grossa, não tem problema. Contanto que seja maleável, flexível, dá para trabalhar com a mandala. E aí eu também trouxe a etapa mais avançada para poder mostrar como é que faz o acabamento dessa mandala. Você está ensinando a gente a fazer com duas bandeiras, né? Exatamente, é uma mandala de quatro pontas essa. De quatro pontas, porque aqui você tem de várias. Isso, essas aqui são de oito pontas, as outras todas são de oito pontas. Também é tão simples quanto... Ela fica quadradinha, né? Essa mandala fica, ela fica quadradinha como essa aqui. Aí as outras já ficam diferentes. Pode ficar quadradinha, pode... É, eu não trouxe nenhuma quadradinha, na verdade. Só trouxe circular. Mas ela também pode terminar quadrada. Tanto circular quanto quadrada. Tá? Então eu trouxe uma... Mas é simples fazer o que você ia falar? Super simples. Uma vez que a gente pega, de começo assim, quando a gente pega a manha, a gente faz todas elas com muita simplicidade mesmo. O que dá essa graça pras mandalas são as cores, né? Isso. É a diversidade de cor que realmente parece que anima, parece que dá um... E aí eu trouxe uma mandala já, mais... Adiantadinha. Mais adiantada. O que que eu fiz? Eu centro, folha, centro, folha, centro, folha. Fiz três vezes esses dois pontos específicos. Quando ela fala folha, aquela que já faz só dois lados. Essa técnica é dos dois ladinhos, é da folhinha. Não passa pro outro, né? Exato. Tá? E, pra finalizar essa aqui, qual cor que você escolhe? Ai, ai, ai. Qual foi essa aqui? Essa aqui, bem coloridinha. Essa rosa? Essa rosa aqui. Foi essa aqui. Então vamos finalizar com a rosa. Qual a cor? E eu tenho só que achar aqui o fio dela. A pontinha. A ponta. Essa aqui tá mais fácil. Uma delícia, porque qualquer pessoa pode fazer, né? Uma criança. Qualquer pessoa pode fazer, criança, adulto. É uma peça decorativa, linda, né? É uma peça de arte e também é uma forma da gente se expressar, né? Com o desenho, com a música. A criatividade. A cor, né? A criatividade, exatamente. As pessoas costumam falar, ah, mas eu não tenho jeito pra fazer. Não existe isso. Pelo menos com mandalas, eu posso garantir que basta concentração, um pouquinho de paciência e amor. Então vamos lá. Vamos voltar aqui pra finalização. Eu fiz o meio laço, como eu faço tudo, né? E pra fazer o acabamento, eu vou passar a linha em todo o restante da mandala, da ripa de madeira, ó, pra fechar bem. Essa etapa é uma etapa delicada. Algumas pessoas gostam de usar, inclusive, a cola, pra poder deixar bem fixo aqui. Eu acho interessante, sim, nesse finalzinho, se quiser usar. Ó. Passa até por cima, volta, né? É, pode passar por cima ou não. E aí, depois que estiver bem preenchido, a gente vai fazer o mesmo esquema do começo. E aí vem pra cá, e aí vai preencher toda ela, todo o restante. Às vezes acontece, principalmente quando é feito com palito, às vezes acontece de a gente fazer, aí ficar uma banda maior, uma banda menor, ficar sobrando. Aí a gente corta e segue o caminho. É importante no início, né? Qualquer coisa medir direitinho. Isso, medir o meio. Exatamente. No começo da mandala, é muito tranquilo, é muito fácil você ir ajustando também, conforme vai fazendo. Você não perde a mandala porque ficou torta. Até certo ponto, você pode ir moldando e ajeitando ela pra ficar bem centralizada. E aí assim, fazendo isso nas quatro... E agora que a linha enrolou. Fazendo isso nas quatro pontas. Uhum. Você me ajuda? Eu não sei... Normal, né? Quem trabalha com o novelinho de lá... Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar e vou pegar... Acaba esse aqui e já mostra pra gente como é que finaliza. Isso, eu vou mostrar com essa aqui que tá mais... Essa aqui embolou e tá curta pra eu fazer. Entendi. Eu vou fazer aqui só pra mostrar como é que finaliza, tá? Meio laço. Faz aquela... O acabamento. Pra ficar mais bonitinho, o ideal é que a gente passe só uma linha mesmo por vez, preenchendo todo o espaço da madeira. Uhum. E aí, pra finalizar, a gente vai dar um nozinho atrás da mandala. Como isso? Já tá meio que no final? Eu vou cortar um pedaço grande aqui. E aí, ó... Pra finalizar... Bem... Fazendo com um pedaço bem justinho, assim, pra ficar bem firme. É. E aí, eu viro lá o contrário... E faço... Um nó. Simples, simples. Desses nós bem simplesinhos mesmo. E aí, eu passo mais uma vez pra preencher os espaços vazios. Se tiver ficado alguma falha. Isso. E aí, eu vou dando nozinhos. Entre uma volta, né? Entre uma volta e outra. Corto com a tesoura. Segurou. Isso. E eu posso também ensinar como é que faz pra pendurar? Aham, por favor. Se a gente quiser pendurar. Pra não pendurar por aqui, ou não pendurar por nenhuma das linhas, aí a gente pega um pedaço de linha aqui... Qualquer. Não, eu vou pegar... Uma cor que eu usei aqui. Pode ser amarela. É, pode ser amarela. Ótimo. E aí, a gente faz... Pega essa linha. Pedaço de linha que sobrou. Passa por aqui, ó. Por um pedaço da mandala. E aqui atrás, a gente dá um nozinho. Fazendo com que esse nozinho não ultrapasse o palito. A altura. Pra poder não ficar pendurada. Ela fica direitinho na parede, sem aparecer o laço. Aí vai o ganchinho. E aí vai o ganchinho. Isso, se quiser pendurar na parede, também pode pendurar, deixar solta, né? Uhum. E é isso. Ela não tá finalizada, mas... Uhum. Dá pra ter uma ideia. Quando a gente vai ali conversar, se finaliza essa pra gente então. Tá ótimo, tá bom. Tá bom? Eu vou finalizar, depois eu mostro. Tá bom. Mas a ideia geral, a gente realmente conseguiu captar. É realmente bem simples. Bem simples. Muito bacana de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter muita habilidade, só concentração. Concentração e paciência. Leva pra fazer uma dessa aqui, leva mais ou menos umas três horas pra fazer. Tá. Perfeito. Tá bom? Então, pronto. Muito obrigada. Deixa eu te abençoe. Você também. Vou voltar aqui pra sala, pra gente continuar a conversar a respeito desse coração, dessa boca. É isso mesmo? Geralmente, o que a pessoa absorve no dia a dia, na vida dela, como ela vê o mundo, ela passa pras pessoas? É. Na verdade... É difícil a pessoa maquiar muito tempo, né? Vai ter uma situação ou outra que ela vai ter que ser verdadeira. Com certeza. É, os olhos já passam isso, né? A boca depois... Então, não dá pra ficar muito no teatro mesmo, não. E sofrimento, não tem jeito, né? Dá até pra mudar um pouquinho o tema, em vez de... A boca fala do que o coração tá cheio, o corpo fala, né? Do que o coração tá cheio, né? Verdade, os olhos. Isso. Então, quando você fala não dá pra maquiar, realmente não dá. Muitas vezes a gente não expressa, não verbaliza, mas através do corpo... O olho que vai pra um lado, pro outro... Sofrir, ficar no meio. Exatamente. Sim. Respira, né? O coração começa... Se matiza, né? O que tá dentro, né? Não tem jeito. Chega uma hora que grita mesmo, né? Precisa sair, né? E que bom que sai. O que que faz bem, né? Porque a gente tá querendo colocar essa questão do coração pras pessoas que estão em casa. O que que faz bem... Pro senhor, que ainda... A gente tá tudo aqui com os nossos psicólogos, mas pro senhor, o que que faz bem encher esse coração? A gente ter visto esse mundo tão corrido, tanta gente agressiva, por pequenas situações no trânsito, o que que faz bem? Olha, a gente a gente tem falado agora por um público majoritariamente cristão e vai entender muito bem as palavras que que serão ditas. O que os meus colegas aqui disseram, pô, é super, hiper, mega válido. A gente, na qualidade de pastor, né? Graças a Deus, Deus tem nos ajudado. A gente tem tido essa sensibilidade de fazer essa diferenciação e encaminhar pra um especialista. As pessoas, eles são especialistas. Não é comigo, não. Entendeu? Exatamente. Eu sou pastor. Então, a gente encaminha, graças a Deus por isso, e Deus doutou as pessoas de capacidade, de habilidade, a ciência. É dom de Deus pra ajudar o ser humano, porque Deus nos quer bem, não é verdade? Agora, a Bíblia diz que Deus é presente em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus presente e nós podemos e devemos contar com Ele. E é Ele quem nos capacita a fazer esse bem por meio das nossas palavras. A Bíblia diz que as palavras devem ser temperadas com sal. O sal é curador, o sal protege, faz a diferença. Então, se eu me preocupo em falar aquilo que o Espírito Santo falaria, em dizer aquilo que o Espírito Santo diria, em ter na minha boca palavras que o próprio Deus falaria. Que são palavras de amor, né? Que são palavras de bênção, de amor, que é a verdade, Deus é verdade, que são palavras de luz, Deus é luz. Então, aí não tem erro. Só que eu acho interessante você falar do Espírito Santo, porque também fala sobre o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Será que as pessoas estão em falta dessa questão do domínio próprio? Sim, do autoconhecimento também, né? Porque para ter um domínio a gente precisa se conhecer primeiro, né? Mas graças a Deus, está havendo essa busca agora por um autoconhecimento, né? Através da terapia. E isso facilita muito a gente respirar antes para falar coisas boas, né? Existem situações que são cotidianas, né? Que essa é a preocupação geral. Que a gente vai vivendo todos os dias e a gente precisa estar pronto. Mas existem aquelas exceções de momento de pânico, de momento de risco, que às vezes você também, nessa hora, não pensa muito no que vai fazer, no que vai dizer, né? Num acidente. Existe como a gente se preparar para isso? Ou então tentar minimizar um trauma depois? Com certeza. Uma explosão. É muito legal essa pergunta, Luana, até assim, essa abordagem que você jogou, porque existe, mas não é como muitos pensam, assim, mágica, né? É matemática, exato. É uma coisa exata. É uma preparação antes, né? Um exemplo, não é só a psicoterapia. Gostei muito do que o José falou, porque eu já vi outros padres, pastores falarem isso. Realmente a gente estava carregando algo que não era nosso. Responsabilidade, né? E é isso. Tem certas, tem coisas que caem na patologia mesmo, né? Mas eu gostei da sua pergunta, porque como que a gente pode fazer essa preparação? É interessante que quando a gente começa a sentir desconforto, tristezas, ou qualquer outras coisas que estão ficando demais pesadas, geralmente no consultório, infelizmente, é difícil pessoas chegarem para falar, Olha, vim me conhecer, vou fazer um tratamento. Geralmente é porque estourou algo, né? Então, aí a pessoa já vai, porque já... E isso são casos que são muito frequentes agora. Tiveram diante de um assalto, de um acidente ou algo inesperado. A morte de um parente. Exato, a morte de um parente. E as pessoas ficam realmente por demais já o delar, né? Fica já... Ultrapassou. Um pânico mesmo. Exato, porque já está cheio de problemas. Já está com a sociedade, os trabalhos hoje em dia, né? A produção exigida, como a gente já falou. O mundo está muito corrido, né? Então, assim, uma das maneiras é você se preparar, se conhecer. Porque se conhecer traz também a gente a assumir, né? As nossas dificuldades. Porque é muito difícil. E nossas incapacidades também. Exato. Para mim não dá. Eu preciso de ajuda. Adorei, José. Isso mesmo. Porque é isso. Porque para assumir tem que conhecer, né? Eu tenho essa dificuldade. Exatamente. O começo da cura está no reconhecimento, né? A gente vai falar sobre isso, gente. É muito interessante esse assunto. Eu, basicamente... É muito bom mesmo. Eu realmente gosto demais de falar sobre essa questão. Mas daqui a pouquinho. Não sai daí. A boca fala o que está cheio, o coração? Na maioria das vezes, sim. A gente já falou aqui que é difícil maquiar, né? Como é que está esse coração. O nosso corpo expressa de diferentes formas. Não só falando. E no intervalo aqui, eu coloquei uma questão sobre a superproteção de pais. Ou até mesmo, eu vou colocar entre aspas, principalmente mães. Que às vezes não deixam a criança externar quem ela é. Porque ela pensa que... A mãe pensa que ela tem o domínio, né? E acaba controlando essa criança. Até nas sensações, nos sentimentos e nas emoções. Como seria esse relacionamento saudável nessa questão? Porque eu penso assim, que se a criança cresce tão protegida ou impedida de expressar... Aí ela, numa situação ou outra, ela pode pensar assim... O que a minha mãe diria? Não mesmo ela. Sim. E ela passa a desconhecer as próprias emoções. Não nomear, como falamos no início, né? Essa superproteção para a mãe estar fazendo bem. Mas, na verdade, não está. Porque está impedindo o desenvolvimento natural da criança, né? Da criança se conhecer, da criança ter acesso, da criança se frustrar. É importante a criança ter frustrações para saber lidar com ela quando adulto. É interessante colocar um exemplo prático sobre isso. No grupo das mulheres, das mães, das crianças da escola da minha filha, colocaram assim... Ah, começou a ter cantina, porque ela já cresceu, né? Começou a ter cantina, pode levar dinheiro para a escola. Aí uma mãe colocou assim... Ah, vamos combinar o dia de dar o dinheirinho para os nossos filhos, para todos eles terem dinheirinho para comprar... Um real que seja, 50 centavos, é uma bala. E aí chegou uma outra mãe, e eu estava observando aquilo. Aí chegou uma outra mãe e disse assim, olha, eu acho que não. Porque, na verdade, no mundo, eles vão sair da escola lá fora, eles não vão ter sempre o dinheiro que todo mundo tem. Eles vão ter que conviver com as diferenças, né? Então, é mais ou menos isso, né? É, sim, na prática é isso. Fica protegendo demais. É, fica protegendo e fica dando à criança, selecionando a emoção para a criança, né? Controlando. Controlando, é uma forma de controlar. E é uma forma de dar nome ao que a criança está sentindo. Mas será isso mesmo que a criança está sentindo? E aí, já no início também, a gente pode pensar no que a gente vai alimentar essa criança, alimentar no sentido emocional, né? O que a gente vai dar para essa criança que tenha retorno positivo, né? Para a gente, no futuro, poder falar coisas boas, poder tirar coisas boas do coração, lá dentro, lá atrás, a gente tem que ter aprendido, né? Essa criança que ela é educada, que ela fala muito obrigada, que ela pede licença, que ela fala bom dia, que ela respeita o pensamento do outro, é fundamental que a gente também dê exemplo para que ela cresça, não somente porque a gente falar, né? Claro. E não viver também não contribui. Claro. E viver também o lado negativo é importante, né? Apesar de acharmos que, por exemplo, a raiva é um sentimento ruim, a criança precisa passar pela raiva para saber lidar com ela no futuro, né? Então, é um conjunto de atitudes que nós, como mães, eu também sou mãe, temos que ter. O bom é que por mais que a gente queira proteger, graças a Deus, a gente não consegue, né? Não dá. É, fica fora do controle, realmente, né? Fica fora do controle. Ainda bem, né? Graças a Deus. Cuidado é não criar uma bolha. O que é que tem o teu controle? Exato. Aí entra o olhar do amor que adoece, né? É lógico que a mãe tem uma boa intenção, né? É. Em proteger. Mas, como a Thalita falou, eu achei interessante pegar desse gancho, né? A frustração, a criança vê que um dia não vai conseguir, que a mãe e o pai também cansam, ou que não vão poder dar aquilo, né? E é legal tudo isso, porque a sociedade está sendo preparada para recebê-lo, né? Você imagina como você colocou, né, Luana? Ele está numa redoma, né? Não viu nada, não sofreu, a mãe falou por ele todo o tempo, não está ajudando. E a mãe gostando. Nem escolheu as preferências, né? Exato. Deixa a criança crescer. Ela tem que saber quem ela é. É um ser humano que já pode escolher, né? É um núcleo familiar. Só para descontra aí, eu tinha um casal de amigos, amigos. E quando o menino, quase que eu falei o nome. Nasceu. Rapaz, eu cheguei lá rapidinho. Não era assim antigamente, muito galão de água mineral. Falei, minha querida, para que é isso? E a gente tinha intimidade. Tem um amigo aí, ó. Só dá banho no fulano de água mineral. Só posso dar banho nele de água mineral. Falei, pô, está de brincadeira. Não cria de copos, né? Exato, é isso que eu pensei. E assim também nas escolhas. Não cria de copos, a decisão. O filho do avô se embolava lá na terra com cachorro, com gato, com bicho, com vaca, com cavalo, que não sei o quê. Mas em casa só podia tomar banho de água mineral. Agora, tem umas questões muito sérias sobre falar. Porque a gente vê muitas pessoas fofocando, falando mentira. Eu acho que é uma das piores coisas que tem, desejando o mal, né? A inveja. Como é policiado isso? Tem tratamento para essas questões, assim, mesmo específicas? Na infância, a gente já faz isso com os nossos filhos sem querer. Por exemplo, o telefone toca e a gente não quer atender. E a gente manda o nosso filho atender e falar. Fala que a mamãe não está. Então, a gente já ensina a criança ali coisas ruins, sem querer. E é interessante você falar sobre isso, porque a família, querendo ou não, a gente querendo assumir isso ou não, é o maior laboratório de uma criança crescer e se desenvolver. É o lado. Então, eu gostei do que você falou, Luana, e ia complementando agora o que a Thalita falou, porque ali é o agir não agindo, né? É o agir sem o falar. Porque se o pai fala, filho, não faz isso, mas o filho vê o pai fazendo isso dez anos depois, isso até confunde, né? Peraí, pode falar ou não pode falar? Eu estou, né? Então, assim, a família é o maior laboratório de vida que tem. Tem um versículo bíblico que fala assim, Salmos 34, 12 ao 13, diz assim, Quem de vocês quer amar a vida e desejar ser verdes e felizes? Aí depois diz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sim. Então, assim, a gente fala princípios bíblicos sobre verdade, não invejar, sobre ser uma pessoa que busca ser bom, viver bem com todo mundo, mas esse princípio é básico para uma vida em sociedade, né? Com certeza, porque a família, a preparação desse serzinho ali, ele vai para o mundo, ele vai para a escola, ele vai trabalhar, não dá para ficar preso. É muito interessante, assim, o Júlio sempre fala uma máxima das três filtros, né, Júlio? E dizendo que a gente precisa ter essa máxima. Não é meu, é de Aristóteles. Exatamente, ele conta do filósofo, é. E ele traz isso e sempre coloca para as pessoas, né, que esses três filtros são importantes a gente utilizar, quais são eles mesmo? É verdade? É verdade? O que você vai dizer, né? O que você vai dizer é verdade? O segundo, vai me fazer bem? O terceiro é... Agora tu me pegou. É a verdade? É difícil. É, você vai provocar uma... Vai levar alguma coisa boa para as outras também, né? É isso, é. É verdade? Vai me fazer bem? É bom? O que você vai me falar é bom? Ah, então não fala. Então respira antes de falar, né? Eu estou lembrando disso, isso, dessa maneira. É tipo assim, vai trazer algum benefício ou não, né? Se não for trazer, então não fala. Tem uma situação? Isso, eu lembrei disso aí. É ótimo isso para a gente poder se segurar. Tem uma situação de uma amiga que falou assim, Luana, olha, eu tenho um segredo para te contar. O segredo é esse. Uau, nossa, poxa, pode ter certeza, eu não vou falar para ninguém. E aí eu sou muito assim, eu não falo nem para minha irmã gêmea, para ninguém. Aparecer Deus é essa que eu vou falar, porque ele sabe. E aí a pessoa, depois de ver, outra pessoa, amiga minha, veio e falou assim, você está sabendo, poxa, aconteceu aquilo com a nossa amiga. Falei, não estou sabendo. Eu, de alguma maneira, não queria mentir, né? Mas enfim. E aí ela, pois é, eu estou sabendo. E depois eu fiquei pensando assim, poxa, eu acabei, eu posso correr o estudo de virar mentirosa porque ela não guardou o segredo dela mesmo. Que segredo é esse? E aí a pessoa descobriu, aí eu falei assim, depois, eu não consegui esconder, falei que eu sabia, aí ela falou, poxa, você não, mas tu não contou nem para mim, Luana, nós fomos amigas. Era, pediu segredo. Mas era segredo. Eu falei, mas, pô. Às vezes o outro induz ao outro ao erro, né? Exatamente. É aquela questão. O meu cunhado diz, não me conte segredo nenhum. Nenhum. Ele já diz, é. Ele já diz, é. Ele já diz, é. Obrigado para eu divertir. Não me conte. Não me conte, porque eu vou contar. Então, ele já está avisando para ninguém me falar nada. Mas acontece realmente isso. Às vezes a gente induz o outro ao erro, né? Isso é triste, né? Aquela coisa de você olhar e falar assim, fulano, você... E aí, como é que eu estou? Emagreci ou não? Quer dizer... É o olhar no outro quem conhecia. Mas o outro, sim, se querer validar você por alguma necessidade sua, que não precisa ser assim, né? Então, não precisa perguntar nada, né? Seja sincero, né? Abraça e beija. Esteja ali. Não precisa, às vezes, induzir, né? Você conta um segredo e faz o outro mentir. Então, isso é ruim, né? É uma coisa que a gente vê, assim, nas pessoas, absorvendo muita porcaria, né? Hoje em dia, a gente tem visto mídia soltando coisas e falando de celebridade. Aí, a pessoa, às vezes, perde tanto tempo ouvindo essas coisas e ela não está absorvendo alguma coisa científica, alguma coisa que vai edificar a vida dela. Eu até costumo falar, o espaço feminino é isso, sabe? É um espaço que edifica, é um espaço que fala coisas boas. A gente não traz aqui fofoca, a gente não traz aqui... E nesse mesmo horário, que é quatro horas da tarde, se você mudar as APA, o canal, tem muita gente falando coisas ruins, falando mal. E também, é programação que realmente vai trazer coisas ruins para a sua casa, né? Sentimentos ruins para a sua casa. Então, às vezes, é uma dica para a pessoa que está em casa, né? Cuidado com o que você está vendo, lendo, as amizades que você tem tido, com a influência que tem sido na sua vida. Porque, realmente, o que a gente está vivendo, o que está rodeando a nossa vida, vai uma hora colocar para fora. Que seja a presença de Deus, a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, a gente volta. Gente, para fechar o programa de hoje, olha esse versículo que eu encontrei. Tiago 3, 2, diz assim. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, se você domina a sua boca, você domina o seu corpo inteiro e você é perfeito. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Como é importante, às vezes, a gente... Nem digo, é isso? A gente pensa que é besteira, né? Mas é o maior cuidado que a gente deve ter, dizendo aqui, olha. A palavra de Deus. Conseguiu finalizar? Finalizei. Finalizei rapidamente. Ficou linda. Ficou linda, né? Bem colorida. Não sei se você já pegou os outros modelos, né? Com os outros trançadinhos, mas é esse o esquema, né? Aqueles dois passos. Exatamente. Perfeito, então. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito. Volte sempre trazendo essas coisas lindas, coloridas, criativas, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Quer agradecer também aqui aos nossos convidados, a Thalita Quintanilha, que nome lindo. Obrigada. Fábio também, Zanin, o Júlio César Pereira, obrigada pela sua presença. Quero mandar um beijo especial para todo mundo que está em casa, que Deus te abençoe. Muito obrigada por você abrir aí o seu coração, o seu espaço, a sua casa. E quero chamar aqui a Gisele Dinei para finalizar o nosso programa com música e já agradecendo a presença. Muito obrigada, viu? Obrigada, que Deus te abençoe. A paz. Obrigada, Deus te abençoe. É de joelhos que eu vou falar contigo, Pai, entregar-me em oração. Quem aos teus pés me humilhar e derramar com o meu coração? És tudo o que eu quero, és tudo o que preciso. A vida eu entrego em tuas mãos. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso. Eu vou me ajoelhar diante do rei, porque Ele é digno, dizer o que eu preciso.